Após sucessivos adiamentos, começou a valer a partir do dia 31 de janeiro a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. Para sabermos mais sobre esse assunto e outros assuntos relacionados ao DETRAN, nós vamos conversar com o diretor-geral do DETRAN Piauí, Arão Lobão. Bom dia, diretor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. E, diretor, a gente está falando nessa questão das obrigatoriedades da placa Mercosul. É obrigatório para todos os condutores? Bem, é importante esclarecer que essa obrigatoriedade que a Resolução 780 trouxe, ela está relacionada com a implantação do sistema de placas Mercosul pelos DETRANs. O Piauí já fez a sua parte desde setembro de 2019. Então, é importante também dizer aos proprietários de veículos que não precisam alterar a placa cinza à existente. O que isso significa dizer é a obrigatoriedade da placa padrão Mercosul. Ela é a placa que vai existir daqui para frente. Por exemplo, se você tem no seu veículo uma placa extraviada, roubada, você vai substituir aquela placa cinza que foi extraviada por outra placa Mercosul, padrão Mercosul. Transferir de jurisdição de um município para o outro, de um estado para o outro, placa padrão Mercosul. E carros novos já vêm com o licenciamento e estampagem com padrão Mercosul. E facultativamente também, aqueles que quiserem ter no seu veículo uma placa padrão Mercosul também podem adquirir esse modelo. Lembrando que não é necessário substituir a placa cinza no seu veículo. Ele pode ser licenciado regularmente mantendo a placa cinza. Ou seja, falando que se esses veículos foram adquiridos antes dessa obrigatoriedade, essa placa que já existe, não é preciso trocar, a não ser que se queira trocar. Isso. É facultativo você substituir a placa. Inclusive, a transferência de propriedade não é obrigatória, a alteração da placa. Então, para os carros novos, para, no caso de extravio ou mudança de jurisdição. É a regra. Diretor, com essa obrigatoriedade, esses veículos que precisam trocar essa placa, qual é o prazo que eles têm até quando eles podem fazer essa mudança? Essa data do dia 31, como disse, é para os DETRAN se adequarem ao novo modelo. E o Piauí, como também já falei, desde setembro de 2019 está integrado a esse novo sistema de placas Mercosul. O cidadão não tem prazo para mudar. Como disse, quem já tem placa cinza, fica facultativo a colocação da placa modelo Mercosul. Essa mudança, ela é feita no DETRAN? Nós temos empresas credenciadas, estampadoras credenciadas ao DETRAN, que fazem essa estampagem. E aí é outro ponto que a gente queria tocar com o senhor, diretor, aproveitando sua presença aqui no Bom Dia Assembleia, em relação às mudanças, às novas regras do IPVA. O que muda para esse ano agora de 2020? Bem, nós temos o IPVA, uma antecipação. Uma antecipação com desvinculação do seu vencimento ao vencimento do licenciamento do veículo, como era anteriormente. Os proprietários de veículos deverão pagar o seu imposto até 31 de março, pudendo fazê-lo em janeiro com desconto de 15%, de 10% em fevereiro e 5% no mês de março, podendo ainda parcelar em três vezes. É bom exemplificar que o veículo, por exemplo, que foi licenciado em outubro de 2019, ele continuará licenciado até outubro de 2020. Entretanto, com essa desvinculação do pagamento do IPVA, o IPVA deverá ser pago até 31 de março, na forma que eu já falei. Outro dado importante sobre essa alteração da data de vencimento do IPVA é o DPVAT, o seguro obrigatório dos veículos, que ele não está vinculado ao licenciamento, mas o seu vencimento está vinculado ao vencimento do IPVA. Então, é importante que quando pagar o IPVA, se pague também o DPVAT, o seguro obrigatório. Olha, diretor, foi fechado um posto na Zona Norte, ali do DETRAMP-AUI. Muitos consumidores, muitos condutores têm reclamado e dito que estão enfrentando várias horas de espera nos DETRAMP-AUI devido a esse posto. Essa informação é coincidente apenas. Não é o fato da demora no momento que nós estamos passando no atendimento do DETRAMP-AUI. Estamos atendendo com o tempo além do normal. Tivemos ontem uma reunião ATI, que é responsável por todo o sistema de informática do estado do Piauí, secretaria de fazenda, DETRAMP-AUI, corpo técnico, que dá suporte a questão logística do estado do Piauí. Em razão, o que é que está acontecendo? Com a demanda do pagamento antecipado do IPVA, o serviço que se prestava em 10 meses, em razão da vinculação com a data do licenciamento dos AICOS, está sendo feito em janeiro, com grande intensidade. Então, isso está congestionando o sistema como um todo do estado do Piauí, que também integra o DETRAMP-AUI. A solução já está sendo trabalhada. Hoje nós teremos um dia melhor que ontem e amanhã. Acreditamos que solucionaremos o problema. Então, a expectativa é que amanhã estejamos já com o atendimento de forma regular. a questão do posto, houve direcionamento para um posto com maior conforto, maior comodidade. O objetivo de tudo isso é atender melhor, prestar melhor os serviços, atendendo melhor o cidadão, para buscar, inclusive, a satisfação dessa prestação de serviço. É o que nós desejamos. Cretor, esse posto lá da Zona Norte está fechado há mais de um mês, né? Há a possibilidade da abertura de outro posto naquela região? Dois fatores resultaram no fechamento daquela unidade. A qualidade da estrutura do prédio, que não estava satisfatória, e também o volume, o fluxo de serviço que justificasse aquela demanda. Entretanto, nós estamos vendo, após, inclusive, essa ratificação do sistema, em relação à fluidez do atendimento, analisar a necessidade de outra situação que possa justificar a abertura de mais pontos de atendimento na cidade. Ok. Então, a gente agradece a participação do diretor-geral do Detran Piauí, Arão Lobão. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia, diretor. Nós é que agradecemos a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Bom dia. Bom dia.